Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Pra quem não me conhece, pra quem é novo aí no canal, eu sou o Aizan Maniani, muito bem-vindo, muito prazer. Aqui a gente fala sobre carrinhos e miniaturas aí, né? Mais especificamente de Hot Wheels. Só que hoje a gente vai falar de Matchbox também. Tô pegando aqui as duas miniaturas mais legais, assim, que eu posso falar. E eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente pergunta, Ah, esse carrinho é raro? Esse carrinho vale alguma coisa? Esse carrinho não sei o quê? Gente, mas é interessante saber isso. É interessante saber. Eu sei que muita gente pode me crucificar por isso, por estar colocando na internet aí o que é raro, o que não é. E aí a galera fica falando, ah, mas aí os lojistas vão pegar primeiro, que não sei o quê. Gente, a gente tem que falar, não adianta. Não adianta eu querer simplesmente a gente querer esconder isso, né? Não adianta, não adianta. E eu quero mostrar miniaturas que você acha na Gumbla. Pelo menos deveria achar, né? Então não vou vir com nenhuma miniatura que você vai ter que se associar ao site da Mattel, pagar em dólar. Não. Eu quero mostrar pra vocês coisas que vocês acham nas Gumblas. E aí o que vocês acham que pode ser raro, o que não é, tá? Então vou mostrar pra vocês aí miniaturas que vocês acham nas Gumblas, ok? Tipo um Matchbox Super Chase, tipo um Hot Wheels Super T-Hunt. É isso aqui, tá? É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Coisas que a gente acha nas Gumblas, ok? Procurando, caçando, o que eu devo procurar, como eu devo procurar. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Tem bastante coisa aqui, vou mostrar pra vocês. Já se inscreve aí, deixa aquele curtir no nosso vídeo, deixa nos comentários o que vocês estão achando. Fala aí pra mim o que vocês acham desse tipo de miniatura, desse mundo de colecionismo. Bom, já falei demais. Bora, bora ver miniatura. Bom, meus queridos, tá uma bagunça aqui, né? Tá uma bagunça. Bom, tem várias miniaturas aqui. E aí eu quero mostrar pra vocês, vou arrumando aqui. Algumas diferenças, o que é cada miniatura, o que vocês vão achar nas Gumblas, o que é mais fácil de achar. Assim fica mais bonitinho, mais arrumadinho. E mostrar, enfim, pra vocês aí, cada miniatura, diferenças, detalhes e tal. Mas vamos lá, deixa eu começar por isso aqui, ó. Diferença de blister. O que é blister, gente? É a embalagem. A gente tem um blister longo, né? E o curto. Ó, essa é a diferença, tá vendo? Diferença aí, ó. Miniatura. Mesma miniatura. Gente, qual é a diferença de um blister pro outro? O que que muda? O que que é isso daqui? A única diferença. O blister de cartela longa, ela é uma miniatura feita para os Estados Unidos, vamos assim dizer. A miniatura americana e o blister cartela curta é uma miniatura feita para a Europa. Por quê? As gôndolas lá da Europa, elas são menores. No caso, a cartela curta encaixa melhor. E a cartela longa, mais para os americanos. Muda alguma coisa na miniatura? Nada. Não muda nada na miniatura. Eu não vou nem abrir isso daqui. Não precisa nem abrir pra mostrar pra vocês. Não muda nada, gente. Não muda nada, tá? Então, isso daqui, não tem diferença alguma de uma cartela curta pra uma cartela longa. Há rumores que, na cartela curta, é mais difícil de achar super tirante. O que que é super tirante? A gente vai mostrar. Eu vou mostrar já já. Um outro detalhe. Miniaturas que podem valorizar um pouco mais. Sempre tem uma miniatura em cada lote. Uma ou duas miniaturas. Sempre vem, gente. Uma miniatura que tem um valor um pouquinho a mais agregado. Que nem esse Toyota Supra. Ele tem um valorzinho um pouquinho a mais no lote dele. Então, a galera fica atrás dessa miniatura, tá? Então, ela não tem nada de especial. A única coisa é que ele é uma miniatura que a galera vai ficar atrás. É aquele... É o Toyota do Brian, né? Só que com outra... Uma outra roupagem, vamos assim falar. Essa... É... E aí ficou... Pegou. Então, tem miniaturas que se tornam mais valorizadas do que as outras. Mesmo sendo mainline. O que que é mainline? Miniaturas comuns, tá? Então, mainline é comum. Existe a super tirante. Existe a tirante. Existe a premium. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, três miniaturas mainlines. Diferença apenas de cartela. E uma mainline que se torna um pouco mais valorizada. Essas três miniaturas aqui, não vou tirar do blister. Elas vão lá pros nossos leilões. Pra quem faz parte, lá no grupo do WhatsApp. A gente tem os nossos leilões. E aí, falando de Hot Wheels. É... Falando de Hot Wheels. A gente tem os tirantes. O tirante regular, ele vem uma miniatura por caixa. Então, aqui eu tenho dois tirantes regulares. Ó. Dois tirantes regulares. Como que eu sei quais são? Então, a gente... Cada lote tem um tirante e tem um super tirante. Na caixa, vem um tirante. Pode vir um super tirante. Mas, obrigatoriamente, vem um tirante na caixa. Os tirantes, eles sempre têm esse símbolo aqui na miniatura. Ó. Esse símbolo aqui. Então, aqui tá... Nessa miniatura tá aqui. Nessa miniatura tá aqui, ó. Ó lá. No meio da florzinha ali, ó. Tá lá, ó. Vamos ver se dá. Ó lá. Tá vendo? E... Vem um símbolo prateado lá no blister, ó. Ó lá. Símbolo prateado no blister. Vou tirar eles do blister e vou mostrar pra vocês. Os dois. Isso é um tirante regular, gente. Tirante regular valoriza? Gente, não muito. Não é aquele negócio de... Ai, achei um tirante, tô rico. Não. Não liguem pro... Eu vou até tirar um pouco aqui. Eu tô sem estilete, gente. Então, peguei um... Uma faquinha ali mesmo só pra tirar aqui. Porque eu não quero destruir o blister pra mostrar os símbolos pra vocês. Então, ó. Aqui, ó. Essa miniatura, ela é tirante, tá? Vem o símbolo aqui na miniatura, como eu falei. Ó. Ó lá, ó. Ó. Vem o símbolo ali. Então, miniatura de metal. Base plástico. Pneu de plástico. Pintura normal. Só vem o símbolo ali a mais. Uma miniatura tirante. E o símbolo aqui na cartela, ó. Prateado, tá? Esse símbolo prateado. Isso daqui é uma miniatura tirante, ok? Mesma coisa dessa daqui. É uma miniatura comum. Pintura comum. Não vem com a pintura espectaflame, né? Que a gente fala. Que é aquela pintura mais... É... Um brilho melhor, né? Um brilho maior. Vamos assim dizer. Outra tirante comum. Tá aí, ó. Outra tirante comum. Então, as duas são tirantes regulares, tá? Aqui o símbolo, ó. Na miniatura. Ela vem com essa chaminha de fogo na miniatura. Então, duas miniaturas tirantes comum, ok? Tirante regular. Isso aqui é mais fácil de você encontrar. E elas não têm uma valorização tão grande quanto uma super tirante. E detalhe. A tirante comum, só vem ela. Não tem uma sem ser tirante comum. Se você achar essa miniatura, ela obrigatoriamente vai ser tirante comum. Tanto as duas aqui, obrigatoriamente, vão ser tirante comum, ok? Diferente da super tirante. Aqui eu tenho uma super tirante. O que a super tirante vem, ó? Tá vendo o símbolo? É dourado. A super tirante pode ter uma valorização um pouco maior, tá? Essa super tirante aqui, ela já tá na casa dos 120 reais. Então, se você encontrar uma miniatura dessa na gôndola e você vai pagar aí os seus 13, 14 reais, ela salta aí pra 100 e 120 reais. Tem miniatura que salta pra mais de 200, mais de 300 reais. Enfim, depende da miniatura. Essa daqui, de 100 a 120 reais, vocês acham? E a super, ela tem a comum. Então, diferente das tirantes, a super tirante tem a super e tem a comum, tá? Então, vocês podem achar muitas dessas, por exemplo. E não ser a super tirante. E aí, eu vou tirar as duas do blister pra mostrar pra vocês a diferença de uma pra outra, tá? Lembrando que blister curto não tem diferença alguma. Vocês vão ver aqui, uma aí é blister longo, né? E a outra é blister curto. Blister embalagem, tá gente? Então, tá aí, hein? Aqui, ó, é a normal. Pneuzinho de plástico. Pintura normal, tá? E a super tirante. Aí, agora a gente vai tirar a super tirante do blister. Ó. E aí, a super tirante, ela tem uma diferença, tá gente? Ela não é igual a tirante que ela vem com pneuzinho de plástico, não. Aqui, ó. Essa é a super tirante, ó. A diferença do símbolo, ó. Símbolo dourado. Diferente do tirante. Ó lá, ó. O tirante símbolo prateado. E o super símbolo dourado. Essa é a diferença de uma super tirante pra uma tirante. E a super tirante, ela vem com um pneuzinho de borracha, gente. O pneuzão dela é de borracha. Então, tá aqui, ó. Essa é uma super tirante. A pintura é diferente. Tá aí, ó. E vem o THzinho, ó. Tá vendo que a miniatura vem com um THzinho? Ah, então toda miniatura que tem um TH, ela é super tirante. As antigas, até as tirantes, tinham TH. Então, as mais novas aí, que tem um TH e um pneuzinho de borracha, ela é uma super tirante, sim. Pra vocês verem, olha a diferença de cor. A diferença na roda. Diferença no pneu. Essa tem um TH, ó. O 25, ele ficou bem menor aqui, ó. E deu espaço para o TH. A diferença de cor, tá? Olha lá, ó. Ó. Diferente aqui também a pintura, tá vendo? Então, ela muda, tá, gente? Ela muda, sim. De uma para a outra. Por isso que dá para diferenciar uma super tirante da comum. Então, aqui a gente já tem duas tirantes, uma super tirante e a comum da super tirante. Tá bom? Essas são, tecnicamente, mais fáceis de encontrar nas gôndolas, tá, gente? Vamos dizer assim, são mais simples de a gente encontrar nas gôndolas. As T-Hunts, bem mais simples do que a super. Essas são mais simples. As premium, gente. Aí, aqui... Aqui é uma miniatura premium. Eu falei num vídeo que não vende no Brasil e a galera comentou, ah, vende sim e achei e tal. Mas, gente, não é um negócio tão simples de achar isso daqui no Brasil. Não é uma coisa tão simples. Elas não vêm igual, vendem no Walmart, esse tipo de coisa. Vocês podem ver que o blister já é diferente, ó. Uma miniatura premium. O blister já é diferente. Como... E não dá para achar isso daqui, gente. Não é comum vocês acharem isso, tá? Nos Estados Unidos, tem a venda de miniaturas premium. No Walmart, vocês acham muitas. Muitas miniaturas premium. Então, o blister, ele é maior. Vem escrito aqui premium. Sabe? Tem todo... Tá aí, ó. É bem diferente, gente. O tamanho do blister é diferente, ó. Totalmente diferente. Aqui você vê que é um papel mesmo aqui, já em plastificado. Então, miniatura premium, vocês não acham. Assim... E elas são bem mais detalhadas. Vamos ver se eu tiro essa daqui do blister. Aquela... Essa daqui eu quero mandar para o leilão. Então, eu não vou tirar ela do blister. Só para mostrar mesmo, tá? Para vocês. Então, miniaturas são base metal. Parte de cima de metal também. E pneu de borracha. As premium, elas vêm desse jeito, tá, gente? Toda miniatura premium, elas vêm com base metal. Metal, metal, que a gente fala, né? Vem escrito aqui, ó. Metal, metal. Por quê? Até mesmo a Super T-Hunt, ela vem com base plástico, tá, gente? Pneuzinho de borracha, mas a base é plástico. Aqui não. Aqui a base é metal também. Então, é metal, metal, tá? E o pneuzinho de borracha. Essas duas vão mandar para os nossos leilões. Então, essas duas aqui vão lá para os nossos leilões. Vou deixá-las aqui. Só para vocês verem aí as miniaturas. E aí, isso aqui a gente pode achar nas gôndolas, correto? Uma outra miniatura que a gente pode achar na gôndola é isso daqui, gente. Mas, no Brasil, vem de matchbox? Sim. Sim, vem de matchbox. Muita gente achou essa miniatura aqui. Essa miniatura é como se ela fosse uma Super T-Hunt. Por quê? Ela vem... Eu vou abrindo para vocês e vou falando. Ela vem com a base de plástico. Ela vem com a base plástico. E com um pneuzinho de borracha. Então, é como se fosse uma Super T-Hunt. Só que a matchbox nomeou como Super Chase. Tá aqui, ó. Matchbox Super Chase. Toda vez que vocês acharem um matchbox Super Chase, é miniatura rara, tá? Tá aqui, ó. Essa miniatura é uma matchbox Super Chase. E aí, eu vou mostrar para vocês, ó. Num detalhe, ó. Olha que legal. Olha essa miniatura. O símbolo da Porsche, o farol. Tá aí, ó. E a parte de trás, ó. Olha lá, ó. A placa. Matchbox Super Chase 3. Tá lá, ó. E o pneuzão de borracha, ó. Top, né, gente? Top demais. Então, tá aqui. Essa miniatura é uma matchbox Super Chase. Assim como a Super T-Hunt, ela vem com pneu de borracha. Não tem a pintura diferenciada, mas é uma miniatura Super Chase. Legal, né, gente? Eu acho que deu para explanar bem o assunto sobre... Meu Hot Wheels é raro, não é? Quanto que vale o meu Hot Wheels? Então, gente, tudo depende de qual é a idade do seu Hot Wheels. Gente, uma T-Hunt, vamos falar de valores, né? Uma T-Hunt é cara? Não, gente. Não passa de 20, 25 reais. Não passa disso. Não é um negócio tão difícil de achar. As T-Hunt são mais comunzinhas. Essa daqui, que é um Subaru, é uma miniatura japonesa, ela pode passar dos 30 reais. Sim, mas não mais que isso. Uma Super T-Hunt, que nem eu falei, essa daqui, ela tá na casa dos 100, 120 reais. Tá? É isso. Algumas Super T-Hunt são um pouco mais caras. Tem que ter o símbolo douradinho ali, tá? E o TH na miniatura, ok? Uma miniatura dessa, por exemplo, não é uma Super T-Hunt. Eu vi um anúncio de um cara pegando uma Lamborghini Miura, aquela laranjada, que ela é uma Super T-Hunt desse ano, e vendendo uma comum como se fosse Super T-Hunt. E não é, tá, gente? Não é. Não confundam isso. Não tem um TH, não tem um pneuzinho de borracha, não é uma Super T-Hunt, tá bom? Não tem o mesmo valor que aquela ali. Essa aqui é 15 reais. Diferente, tá? E a Matchbox Super Chase, coisa linda. Essa daqui já tá na casa aí dos 180, 200 reais. Essa miniatura aqui. Muita gente vendendo por esse valor. E realmente é o valor justo aí dela. Bom, acho que deu pra falar tudo aí pra vocês, mais ou menos, né? Deu pra entender um pouco mais desse mundo de T-Hunt, regular, Super T-Hunt, Super Chase, Mainline, que são as comuns, né? Prêmio. E é isso. Ah, e detalhe. Uma miniatura no blister, na embalagem, vale mais do que uma miniatura lose. O que é uma miniatura lose? Fora da embalagem. Então, miniatura lose, ela perde um pouco o valor. Miniatura na embalagem, ela vale mais. Bom, eu tô indo nessa. Obrigadão a todo mundo que me acompanhou até agora. E eu fui. E eu fui.